Neste relatório foi aprovado hoje, quase seis meses após o início da CPMI. Foi um trabalho importante para o Brasil, porque deixou às claras o que foi o 8 de janeiro. A oposição bolsonarista quis passar uma tese de que o 8 de janeiro era um verdadeiro piquenique e que algumas senhoras vieram aqui, mas que alguns infiltrados fizeram questão de adentrar nos três poderes e o quebraram, mas que a culpa disso teria sido, imagine, do presidente Lula, porque ele não conseguiu deter os golpistas que aqui vieram. É óbvio que essa tese foi rechaçada e nós fizemos então um relatório sério sobre o que foram os acontecimentos. E não é segredo para ninguém que desde o primeiro dia do seu governo, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro procurou estabelecer um Estado autocrático e autoritário. Aliás, eu digo que a origem disto é antes. O filho dele, aliás deputado aqui, já dizia que se fosse preciso retirava o Supremo Tribunal Federal de Funcionamento com um soldado, um jipe, aliás um cabo, um jipe e dois soldados. E com isso ameaçava o sistema democrático antes mesmo da vitória do presidente Bolsonaro, que só o fez com a ajuda do juiz Sérgio Moro, um juiz parcial, que levando o presidente Lula à condição de preso, impediu que houvesse eleições democráticas no Brasil. Estabelecido este processo e a eleição do senhor Jair Bolsonaro, ele estabeleceu então sempre um ataque ao processo democrático brasileiro. É uma data referência, o dia 7 de setembro de 2021, quando o senhor Jair Bolsonaro, neste dia, chamou seus militantes ultra-radicalizados e disse que não mais aceitaria nada que viesse ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes chamou de canalha. Depois disso, a dessa democracia não teve sossego. Ataques e ataques do presidente. Ataque à urna eletrônica, reunião com embaixadores dizendo que não respeitavam o processo, no segundo turno sem tentar deixar que nordestino votasse e assim foi. Sempre um ataque ao processo democrático. Isso tudo está no relatório. Perdidas as eleições, o senhor Jair Bolsonaro procurou aí estabelecer um golpe de forma violenta. Ocuparam estradas de forma violenta, portas de quartéis, tentaram colocar bomba para criar fato político no aeroporto de Brasília, com verdadeiros atos terroristas e, mais do que isso, depredação, quebra de ônibus e tentativa de invasão até mesmo da Polícia Federal. Este foi o modus operandi do bolsonarismo no pós-eleições, tentando fazer com que o golpe se estabelecesse.